Pessoal, tudo bem? Tranquilão? Olha só, estou aqui em Santa Catarina, na cidade em que eu nasci, chamada Porto União, cidade em que a minha mulher nasceu também. Eu estou ainda em férias, graças a Deus, aproveitando os últimos dias das minhas férias. E assim, pessoal, só para esclarecer a quem interessar possa, eu estou a mais de 700 quilômetros de qualquer cidade do estado de São Paulo, sabe? Então, acho que isso é bastante importante a gente esclarecer aqui. Outra coisa, pessoal, é bastante importante a gente sempre lembrar, pessoal, que quando a gente fala qualquer coisa a respeito de quem quer que seja, é fundamental que a gente tenha provas, provas bem objetivas, provas bem fundamentadas, porque induzir a autoridade a erro, assim como qualquer outro crime, é um crime também. Então é isso, espero ter esclarecido, ter ajudado e contribuído aí com qualquer coisa. Um abraço, tchau, tchau!